Olá pessoal, Pedro aqui novamente com meus dois convidados, essa equipe Dream Team E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros aspectos que a gente começou no vídeo passado Esse vídeo aqui, se você ainda não viu, depois vai lá e dá uma assistida E caso você não me conheça, muito prazer, meu nome é Pedro, eu sou neuropsicólogo e terapeuta cognitivo-comportamental E vou pedir pra que os convidados se apresentem novamente pra gente poder começar a parte 2 daquele vídeo, vamos lá? Olá pessoal, me chamo Matheus Ribeiro, sou produtor de conteúdo e co-produtor do canal, né? A gente produz esses vídeos juntos aqui do canal pelo psicólogo e trabalham mais especificamente com audiovisual Também na parte de criação de conteúdo mesmo, mas atualmente mais no lado visual Show! Oi pessoal, meu nome é Pedro Paulo, eu sou gestor de tráfego e eu ajudo empresas e pessoas a venderem mais através do tráfego pago E eu também sou parceiro agora no canal e eu espero poder ser útil pra vocês hoje Que isso, hein? Tô bem acostumado aqui de pessoas precoces, precoces prodigiosas e extremamente competentes Mas vamos lá, eu não sei se vocês já viram o vídeo passado, mas o Matheus Ribeiro tem 21 anos e o Pedro Paulo tem... 17 anos 17, gente, sério, não tem condições Fala que ele é teu filho Não, não dá, não dá, se eu tivesse filho com o quê? Com 9 anos, não dá Mas, gente, pelo amor de Deus, você é meu irmão mais novo, né? E aí o que acontece? É... Eu lembro, Pedro, que eu... Já começando o tema de hoje Eu lembro que eu passei no vestibular muito jovem também, sabe? Eu passei com 15 anos, comecei o curso com 16 E eu lembro que, como eu passei na UFPB, eu estava com pessoas bem mais velhas do que eu 25, 30... Que não eram tão velhas, mas pra minha idade, né? Era uma discrepância muito grande E eu sofri um pouco de preconceito por conta disso As pessoas diziam, ah, esse menino devia estar assistindo Dragon Ball Z Devia estar, sei lá, jogando futebol de botão Não era pra estar aqui na universidade E naquela época, isso me incomodava bastante Eu queria saber, perguntando pra uma pessoa que consegue ser até mais precoce do que eu Porque já tá ganhando dinheiro com 17 anos Como é que... Tu nessa época eu tava perdendo dinheiro Eu tava perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo noite de sono, enfim Mas como é que você lida com isso? Se é que você passa por isso também? Rapaz, eu passo sim No início, talvez por parte da família, havia um pouco de preconceito por trabalhar jovem Então assim, eles entendiam que eu tava fazendo algo diferente, que eu tava fazendo... Eles não entendiam que era um trabalho Então tinha esse preconceito E eu acho que hoje eu ainda sofro um pouco de preconceito Porque como eu presto serviço pra empresas e pessoas que são muito mais velhos que eu Assim, de 30, 45, gente de 50 anos Eles acabam contratando o serviço e quando eu chego pra me apresentar Eles olham pra mim e dizem Não sei o que você é o filho do João, né? Como assim? Mas eu ouvi uma frase uma vez que pra mim se tornou um lembro, cara Que é competência supera idade Então eu mostro pros clientes nas reuniões e nos resultados, principalmente Que apesar da minha idade eu consigo dar resultado a eles E no final das contas é isso que todo mundo quer Exatamente Resultado Resultado Já aconteceu de eu ter pacientes bem mais velhos também E eles terem esse choque inicial Porque eu tenho 26 anos Eu sou bem mais velho que vocês Mas pra área, né? Pra profissão Existe aquele imaginário de que psicólogo é aquele senhor Aquela senhora, né? Nas velhas, indicadoras brancas Já bem experiente e tal Mas é como você falou, cara Eu acho que quando você é bom que você faz E tenta dar o melhor, né? Pro seu paciente, no meu caso Pro cliente de vocês A idade acaba ficando em segundo plano, né? Mas eu quero saber de você, Matheus Você também tá aí cheio dos clientes, né? Trabalhando muito Isso foi um problema pra você? Se foi, eu não percebi tanto Porque eu não me recordo de ter, assim A pessoa ter dito Ah, você é muito novo Mas teve um grande problema pra mim Profissional Que não era da opinião das outras pessoas Mas a minha própria opinião Autocobrança Autocobrança e uma coisa chamada insegurança Eu era muito inseguro profissionalmente E assim, sabe? Eu ficava com aquele receio de trabalhar Assim, eu gostava de fazer Eu sabia fazer Mas eu ficava, cara Eu acho que pode dar errado Eu não quero me frustrar, sabe? Então, esse foi o grande desafio Assim, quando eu comecei E que hoje eu consigo lidar Porque eu comecei a botar a cara E mudar a minha cabeça, assim, sabe? Entender que, cara, eu sou bom Eu faço algo que é bom As pessoas elogiam Tenho uma prova associada Que isso é bom E eu tô sempre buscando evoluir Então, muito provavelmente Eu faço um trabalho bom, sabe? Então, e eu sou muito criterioso Então, assim, um trabalho pode até não ter dado certo Ou sei lá O cliente não aprovou tanto, assim E, obviamente, isso acontece A gente tentar corrigir pra ficar melhor pro cliente e tal Mas, assim, tem coisas que o cliente diz que Cara, não ficou tão bom Mas eu sei que ficou bom Então, aquilo me dá uma satisfação, sabe? Não é nem o fato de fechar o trabalho Mas quando eu termino o trabalho E eu vejo que foi bem feito Isso me ajuda muito a lidar com Uma insegurança profissional De pegar um projeto grande, sabe? Esse foi o grande desafio E eu só pude resolver ele Bota na cara, né? Em outras palavras Conforme você vai fazendo Uma prática profissional, né? Seja ela qual for Você vai ficando melhor com o tempo, né? Você vai vendo onde você tá errando Onde você não tá conseguindo atingir Os objetivos da pessoa Que você tá prestando aquele serviço E você vai ficando bom Agora, quando você tem uma auto-cobrança Muito excessiva E você acha que tudo que você tem que fazer Tem que ser perfeito Ainda que seja a primeira tentativa Você vai se afastando Paralisa Você paralisa Você não vai fazendo aquilo ali E você não vai se desenvolvendo como profissional, né? Isso Muito interessante É aquele dilema, cara Pra eu começar eu tenho que ser bom Mas pra eu ser bom eu tenho que começar Então a pessoa fica nessa Tem uma teoria, né? O pessoal sempre fala Qualidade é melhor do que quantidade Mas sem quantidade não tem como chegar na qualidade Isso Se você não se expor várias vezes E errar várias vezes Você não vai chegar a um nível de qualidade A um padrão de qualidade que seja bom, né? Quantidade Passam Passam, né? E trazendo pro público do canal Eu sei que tem muitos estudantes de psicologia, né? Muitos profissionais de psicologia Que já se formaram E que querem começar a produzir conteúdo na internet Sobre psicologia Existe um fator muito importante Que é a questão De que você tem que ter muita responsabilidade Com aquilo que você vai colocar lá, né? Pra que você não coloque algo muito superficial, né? Pensando em Instagram, YouTube Pra que você produza um conteúdo de qualidade Que possa realmente ajudar as pessoas Entretanto, é importante entender Que você precisa começar de algum lugar Em algum momento, né? Você precisa se expor Você precisa produzir E mesmo que você ache Que aquele conteúdo que você tá produzindo Não é o melhor conteúdo do mundo Mas é como vocês falaram, né? Se você for ético e responsável Colocando ciência, né? Não colocando autoajuda Mas colocando aspectos científicos da psicologia Você vai ir melhorando aos poucos E já tá na frente de muita gente E já tá na frente de muita gente Sem sombra de dúvidas E pegando um gancho com isso que a gente tá falando Eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês No vídeo passado Vocês falaram um pouco sobre O quanto que vocês aprenderam, né? No caso, com tráfego pago Ou com produção de conteúdo audiovisual Na internet Eu queria que vocês falassem um pouco Sobre a importância que a internet teve pra vocês Se tornarem os profissionais que vocês são E estão se tornando a cada dia E especificamente sobre o YouTube Qual a importância da plataforma que a gente tá Pra que vocês aprendessem essas questões Eu não sei, Pedro Paulo Mas o meu grande professor foi o YouTube, né? Tudo que eu aprendi hoje sobre áudio Sobre vídeo Sobre comunicação Sobre um monte de coisa Foi no YouTube E eu não tô querendo descartar a universidade Porque eu sei que tem seu valor Mas na parte prática e artística O YouTube foi um grande professor Obviamente que você precisa ter muito cuidado Naquilo que você consome Porque tem muita gente que, assim Não produz um conteúdo de qualidade Nem um conteúdo confiável, né? Então analise bem se aquela pessoa ali Tem um discurso fiel na prática Se ele faz aquilo mesmo Ou se ele tá só de querer enganar, sei lá Vender um curso Vender um curso, sabe? Então, mas assim Eu acredito que ao longo da minha vida Eu vou aprender com a internet Não só com o YouTube Mas a internet é um grande ambiente De fonte, assim De conteúdo de qualidade, né? Não só do audiovisual Mas de tudo, né? Principalmente hoje em dia Com o empreendedorismo Empreendedorismo Marketing digital Cara, o YouTube é um ambiente maravilhoso Pra você aprender e conhecer Novas pessoas Pessoas que tiveram a prática E vão me ensinar ali De maneira gratuita Então, eu amo o YouTube Cara, respondendo Eu acho que hoje tem um mito De que a pessoa estudiosa É necessariamente aquela pessoa Acadêmica Acadêmica, isso Que tá dentro do contexto universitário E estuda direito E os livros processuais e tal E com essa revolução digital Que tá acontecendo no planeta Isso foi sendo desmistificado E hoje Eu concordo demais com o Matheus Eu me considero uma autoridade Dentro da minha área Porque hoje o conteúdo tá aí Seja ele no YouTube Seja ele através de cursos Onde você tem que pagar Ou seja ele através do Instagram Enfim Mas o conteúdo tá aí E essa facilidade, né? Eu acho que essa democratização Do conhecimento Através dessas plataformas gratuitas Deram e ajudaram muitas pessoas A darem muitos passos Só que eu conto a isso Então, às vezes as pessoas Chegam pra mim e perguntam assim Tá, mas tu estuda? Tu lê? Pois é Claro, eu tenho que ler Eu tenho que estudar E eu digo que hoje Eu estudo tanto quanto Alguém que tá na minha faculdade Na minha idade Tanto quanto Principalmente eu me dedico Tanto quanto, ó Às vezes mais, né? Às vezes mais Às vezes mais Na maioria das vezes mais, né? Na maioria das vezes mais Mas Eu acho que Existe esse preconceito Esse livro Ele tá sendo quebrado Essa democratização Foi essencial Um conhecimento gratuito Acima de tudo E ajuda demais Show Mais uma vez, pessoal Eu quero ressaltar o ponto Que a gente não tá aqui Defendendo que você Deva largar sua faculdade É uma campanha É uma campanha Com outra universidade Não Pra você fazer um atendimento psicológico Como psicólogo Você precisa passar pra uma faculdade Pra você fazer uma cirurgia Você precisa passar pra uma faculdade Com a mão, né? Eu faço cirurgia Não, não Mas assim O que a gente quer dizer É que não é o único caminho Cara A experiência A vivência De uma universidade Você cresce muito Como ser humano Como uma pessoa Que tem que se relacionar Com uma pessoa Que tem que trabalhar em grupo Não é descartável De modo nenhum Sim, sim Muito pelo contrário Muita gente Que sonha em ser universitário Um acadêmico Se dedique Porque também é uma área Muito promissora E que muita gente Precisa de você Formado Estudando bastante Na universidade Exato E que seja Porque você Se vê fazendo isso E não por uma cobrança externa Por exemplo Eu fiz especialização Fiz a graduação Fiz especialização Mas ainda não fiz meu mestrado Pretendo fazer um dia Sim, mas eu quero fazer Quando eu achar um programa De pós-graduação Que eu realmente me identifique E esteja querendo Naquele momento Estudar mesmo Na pós No mestrado Mas vez ou outra Eu escuto Poxa Pedro Tu é um cara inteligente Por que tu não fez mestrado ainda? Por que tu não faz um doutorado Para se tornar um professor De universidade pública? Tu é didática boa e tal E tipo assim Hoje Para mim Faz muito mais sentido Faz muito mais sentido Para as minhas expectativas E para as minhas necessidades atuais Investir no consultório Investir no YouTube Investir nos plantões Que eu dou no hospital Mas vai chegar um momento Que talvez Eu fale Não, agora eu quero Voltar para a academia Então é sempre Isso que você tem que avaliar Será que as decisões Que eu estou tomando Para a minha vida Profissional Amorosa Enfim Educacional Elas estão pautadas Pelo que eu realmente sinto E pelo que eu realmente quero Ou será que é muito mais Uma questão de pressões externas Agindo sobre as minhas vontades E escolhas E às vezes Essas pressões Elas são Às vezes não Na maioria das vezes Elas são invisíveis Isso Então a pessoa Ela não sente Que está passando Por exemplo Um jovem Que está saindo da escola Ele não sente Que ele está passando Por uma pressão Ele só sente Que ele tem que fazer aquilo E vai E tal Na correria E às vezes é importante Vai chegar um ponto Que você vai apenas empreender Mas você está no caminho Tentando descobrir ainda Ou se você se vê Como um acadêmico Doutorado Pós-doutorado Cara Você está no caminho Mais uma vez Eu tenho um exemplo Semana passada Eu escutei um podcast Que o tema do podcast Era milionários Antes dos 30 É muito bom E aí O convidado mais velho Da mesa Tinha 25 anos Mas a mais nova Tinha 19 Tem outro menino Lá de 22 Então se a gente tomar Como referência Como referência Não Como comparação Esse pessoal aí Cara Todos estamos fracassados Porque eu ainda não estou perto Vocês estão um pouco mais perto Mas eu ainda não estou perto Sim Então se você for me comparar Eu vou ficar meio frustrado Porque a gente pode pegar Esses exemplos E ter como referência De que é possível Total É possível Sabe É possível Você acender Financeiramente No seu negócio Então Ajudando pessoas Ajudando pessoas Cara A gente precisa diferenciar Isso De se comparar Pra colocar numa situação De inferioridade Cara Que droga Eu não vou fazer nada Se eu não cheguei Nesse patamar Com essa idade Com 19 vezes Eu não sou milionário É bom pra falar Isso Acabou Grande tristeza Na prática Não é assim não São pontos fora da curva Outra coisa Tem uma frase Que diz que O cemitério Dos que não O cemitério Dos que fracassam É silencioso A gente não vai ver Podcast das pessoas Que fracassaram Antes dos 30 As nossas referências Vão ser de gente Que se destacou No mundo Então a gente É bombardeado Principalmente Nas redes sociais Então a gente Precisa ter o cuidado Que a gente vê Como a gente Consome esse conteúdo Porque Cara O tempo todo A gente vê Pessoas se destacando E ganhando muito dinheiro Muito novo E tipo São fracassados por isso Não A minha jornada é diferente E ela pode chegar lá também É feio Então pessoal Eu gostei muito Eu fiquei muito feliz Com as contribuições Que vocês trouxeram Pra esse canal O Matheus já tá trazendo Há muito tempo O Pedro Tá se juntando a nós Agora A gente pretende aí Começar novos projetos Que já já Vocês vão ficar cientes E acredito que muitos De vocês vão gostar Dos projetos Que a gente vai desenvolver Mas eu queria pedir Pra que vocês dessem As considerações finais Agora Falassem talvez Algo que vocês Sentem que não falaram ainda E mais uma vez Dizer onde o pessoal Pode encontrar vocês Eu acho que algo Que sempre tá na minha cabeça E algo que guia Tudo que eu faço É o lema Inclusive Da minha empresa Tudo começa Com uma faísca Tudo Tudo começa pequeno Tudo começa aos pouquinhos E tudo começa A partir de uma coisa Que você acha Que pode dar certo A partir de um teste Enfim Então Se você testar As coisas que você gosta De fazer Se você trabalhar duro E se você pensar No longo prazo Pode ter certeza Que você vai ter resultados Independente da área Que você estiver As pessoas Elas podem me encontrar Hoje no Instagram Tá? Pepe.barbosa E se elas quiserem Saber mais dicas Sobre tráfego pago O que a gente tá fazendo Aqui na cidade Como que a gente Anuncia Enfim Tudo que você quiser saber Sobre tráfego pago Você vai lá Seguir a TIF tráfego Se você não se frustrar Porque cara As vezes As coisas O seu trabalho Não vai sair Exatamente da maneira Como você pensou E aí você vai ver Que no final das contas Não é um bicho De sete cabeças Errar Pelo contrário A gente aprende É o que não fazer Quando a gente erra Então É fazer É se expor É a mesma dica É a mesma dica do que eu falei No final do último vídeo Faça cara Faça que você Você aprenda no caminho Bom Minhas redes sociais Em todo canto É Matheus Ribeiro Só que no lugar do A É um V Então é MV Deus Ribeira Porque eu não sou famoso Então não tenho direito É o meu nome mesmo É o Matheus Matheus Ribeiro Não pode Então esse é meu Instagram Meu Twitter E meu YouTube também Eu tô pra começar um canal Não tem vídeo ainda Mas vai ter Se você quiser Porque é que vai ter lá Só se inscrever lá Vai estar no link Eu fico esperando Aqui no link Minha produtora chama-se Prod.m Também vou começar A produzir um conteúdo especial Sobre criação de conteúdo Marketing Então fiquem ligados Se vocês quiserem saber mais É só ir lá E não se esqueçam De se inscrever nesse canal Caso você não seja inscrito Deixar o seu like E interagir nos comentários Se você gostou desse formato Se você achou Que de alguma forma Você aprendeu algo valioso Pra você Um grande abraço E a gente se vê Semana que vem Várias queijas Várias queijas É muito massa Gilson